Morre grande nome da Rede Globo, que comandou a emissora por décadas, responsável pelo sucesso da Rede Globo. Já vou te dar mais detalhes, mas antes só peço para você nos ajudar já deixando seu like. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo aqui no canal e já aproveita para se inscrever. Feito isso, vamos à notícia. Faleceu um dos maiores nomes da Rede Globo, responsável pelo sucesso da emissora. Otávio Floresbal, executivo e ex-diretor-geral da Globo, onde construiu uma história de 30 anos de trabalho na emissora e tirou a Globo da beira da falência nos anos 90. Ele morreu na noite desta terça-feira, dia 13, em São Paulo. Ele tinha 84 anos e nos últimos tempos dedicava-se ao Instituto Helena Floresbal, entidade que promovia assistência social a crianças com deficiência e em situação de vulnerabilidade. A causa da morte não foi divulgada.